B.A. Produções O tic-tac do relógio Me aquece com o seu sol Gostaria de saber onde você está Hoje é noite, você não vai acabar Sozinha Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei Até lhe pensei E agora você me escolhe Como deixá-los sozinhos? Como deixá-los sozinhos? Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar, tocar seus lados Beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Corri com você longe, amor Mas o segredo ainda está comigo O meu amor Por você Demais Eu sempre estive sozinhos Eu sempre estive sozinhos Amor, eu sempre estive sozinhos Eu nunca me cortei Eu nunca me cortei E até lhe conhecer E agora você me escolhe Como deixá-los sozinhos? Como deixá-los sozinhos? Eu nunca me cortei Como deixá-los sozinhos, como deixá-los sozinhos, amor, amor. Não sabe o quanto me esperei, comigo ou seja, amor. Para, eu não vou suportar toda essa barra, teu coração um dia desses. Para, preciso de ver essa noite, não me importa a hora, pra não enlouquecer. Na lugar, aonde você vê, quem sabe no mesmo lugar, aonde a gente ia sempre se amar. Repartindo o mesmo lençol, sentindo a luz do sol, loucando a alma. Será que é difícil entender? Parece mágica, essa mancha me caia, sem todas as estações, não sei o que fazer. Parece mágica, nascemos um com o outro, a lua e o mar. O sol no amanhecer, nada conseguirá mudar. As nossas vidas já foram traçadas. Já sempre eu serei a sua amada. Marca, aonde você vê, quem sabe no mesmo lugar, aonde a gente ia sempre se amar. Repartindo o mesmo lençol, sentindo a luz do sol, tocando a alma. Será que é difícil entender? Parece mágica, essa mancha me caia, sem todas as estações, não sei o que fazer. Parece mágica, nascemos um com o outro, a lua e o mar. Parece mágica, essa mancha me caia, sem todas as estações, não sei o que fazer. Parece mágica, essa mancha me caia, sem todas as estações, não sei o que fazer. Parece mágica, nascemos um com o outro, a lua e o mar. O sol no amanhecer, nada conseguirá mudar. As nossas vidas já foram traçadas. Pra sempre eu serei a sua amada. Amor demais. 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 Sim, só nas duas na praia e eu me persegui. Louca por ti, foi a morte mais louca por ti. Louca por ti, foi a morte mais louca por ti. Louca por ti, foi a morte mais louca por ti. Louca por ti, foi a morte mais louca por ti. Louca por ti, foi a morte mais louca por ti. Louca por ti, foi a morte mais louca por ti. Louca por ti, foi a morte mais louca por ti. Louca por ti. Louca por ti, foi a morte mais louca por ti. Louca por ti, foi a morte mais louca por ti. Louca por ti, foi a morte mais louca por ti. Louca por ti, foi a morte mais louca por ti. Louca por ti, foi a morte mais louca por ti. Louca por ti, foi a morte mais louca por ti. Louca por ti, foi a morte mais louca por ti. Louca por ti, vou ao amarelo tá para ti. Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Que uma parte está aqui A outra ficou com você Um pedaço do meu coração A estrada ficou O vento levou Não me deixe nesta solidão Você não sabe o que você é para mim Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu marco tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu marco tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Eu não consigo mais o travesseiro em seu lugar Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um curto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca no seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Esse é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem, meu amor, vem pra mim Vem, meu amor, vem pra mim Vem, meu amor, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem, meu amor, vem pra mim Vem, meu amor, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Que esse amor resista até o fim Toca no seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Esse é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Esse é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem, meu amor, vem pra mim Vem, meu amor, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem, meu amor, vem pra mim Vem, meu amor, vem pra mim Vem, meu amor, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem, meu amor, vem pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem, meu amor, vem pra mim Vem, meu amor, vem pra mim Vem, meu amor, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem, meu amor, vem pra mim Vem, meu amor, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem, meu amor, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem, meu amor, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem, meu amor, diz que sim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim PA Produções Não há quem te ame tanto Envolvido em seus encantos Não há jeito de não ver o seu amor Agora sei que você já se amou Se te vejo eu reto e choro E ao segurança imploro É linda e é mais linda lá no show Agora soube que você já se casou O que passou? Paulinha Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Te amo amor Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Por que se casou? Não há quem te ame tanto Envolvido em seus encantos Não há jeito de não ver o seu amor Não há quem te ame tanto Envolvido em seus encantos Não há quem te ame tanto Envolvido em seus encantos Te amo amor Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Por que se casou? Me diz o que é que eu faço Paulinha Paulinha, te amo amor Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, por que te casou? Paulinha, te amo amor